Eu vou te procurar, abri meu coração, só pra você, além do seu Brasil, de felicidade, de nosso mundo, de sinceridade, tanta diferença, a gente superou, poder offender o nosso amor, e querentamos tudo, encargo na estrada, o tempo tem uma volta, a nossa jornada, tanta poesia, se faz melodia, pela miragem, a nossa alegria, a tristeza se acabou, Alguém aparelho é bom Mas o dia anunciou E veio um aviso Mas sempre é isso assim E se eu for acerto a mim E se eu for acerto a mim E se eu for acerto a mim A tristeza acerta a mim Alguém aparelho é bom Quando o dia anunciou E veio um aviso E se eu for acerto a mim 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 Muito obrigada rapaziada Pelo amor de Deus Obrigado a vocês Por essa moral Aceita a moral do compositor Tinta a fé